Hoje é o último dia do ano. Não se esqueça de fechar ciclos, colocar pontos finais. Agradecer pelos bons e maus momentos do ano que agora termina. Dizer eu te amo, as pessoas que você ama. Dizer adeus, aquelas que você tem a dizer. Perdoar, sem ressentimento. E acima de tudo, não esqueça de sonhar. De viver, de se amar, de ser feliz e de lutar para alcançar seus objetivos. A partir de amanhã, você terá 365 dias para viver novas experiências. Aproveite-as, porque virão carregadas de momentos maravilhosos. Com conquistas e desejos realizados. Desejo-lhe que no ano novo, você se sinta encorajado a olhar para si mesmo e se amar como você é. Que nunca mais acredite no não posso e reconheça o eu quero. E que obtenha toda a felicidade do mundo. Feliz ano novo.